Dona Benta Eu vou contar a história do dia em que a Emília começou a tagarelar e não parou mais Então conta lá o que a gente está morrendo de vontade de ouvir, né galera? Oba, vamos lá Certo dia, no sítio do pica-pau amarelo, Nastácia resolveu dar um presente para Narizinho Com muito carinho, ela juntou alguns retalhos e costurou uma boneca de pano Tia Nastácia, uma boneca para mim? Para você ter com quem brincar, Narizinho Como é que vai chamar ela? O nome dela vai ser... Emília Ela vai ser minha melhor amiga Nunca vou te grudar dela O tempo foi passando Até que um dia Narizinho foi visitar o reino das águas claras Onde morava o sábio e famoso doutor Caramujo Doutor Caramujo, o senhor é um grande médico É verdade que tem pílula para todo tipo de problema? Minhas pílulas são, modéstia à parte, milagrosas Cuidam desde dor de dente até dor de cotovelo Tem uma aqui que talvez lhe interesse, minha cara Narizinho É a pílula falante Pílula falante? Ai, doutor Caramujo Será que funciona para uma boneca de pano? A pobre da Emília não fala nada É muda desde a nascença Isso nós vamos ver agora Fala, Emília, por favor, fala Largue, estou com um gosto horrível de sapo na minha boca Tomara que os bolinhos da Tia Anastasia sejam mais gostosos Eu vou pedir para a Tia Anastasia um vestido da cor do céu Com todas as suas estrelinhas Emília, você está falando E diz uma coisa Outra coisa que eu quero é o alfinete com uma pombinha de vidro Que mora na cesta de costura da Tia Anastasia Eu vou fazer uma coleção de caquinhos Outra de panelinhas E mais outra de pilha e outra de... Isso é fala recolhida Tem que ser botada para fora Vou fazer também uma coleção de besouro seco De morcegos secos De tomate seco E de fios de cabelo Onde é que eu vou guardar tudo isso? Já sei Em uma canastra Uma canastra bem grande Depois eu vou fazer um museu Um museu da Emília Emília, agradeço, doutor Caramujo Por quê? Esse doutor cara de coruja não fez nada demais Emília, é doutor Caramujo Doutor cara de coruja Doutor cara de corujíssima Emília, olha os modos Não se preocupe, minha querida Narizinho Essa falação toda vai passar Eu espero Se não passar, não tem problema As ideias da vovó e da Tia Anastasia São tão sabidas Que a gente até adivinha antes que elas abram a boca As ideias da Emília vão ser sempre novidades Claro Narizinho Já nasci clássica Vou estar sempre na moda E foi assim que uma boneca de pano Toda remendada Começou a falar E passou a inventar moda No sítio do pica-pau amarelo E as modas da Emília Você confere na estreia Do sítio do pica-pau amarelo E aqui no Gente Inocente Agora você vai curtir algumas imagens De primeiríssima mão Vamos lá Vamos curtir